Vamos lá. E eu vou começar, tá? Pode começar? Pode. Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Como é que você tá? Você tá bem? Hoje é um vídeo diferente. Você pode ver, estamos gravando de uma outra forma aqui. Estou eu. Eu. Pra quem não sabe, Amanda é minha mulher e tal, já faz muito tempo. Doze anos. E a gente veio hoje gravar um podcast pra vocês. Se você não sabe o que é podcast e nem ela não sabe, né, irmão? Não sei. Então, ela não sabe o que é podcast. O podcast é uma conversão natural. A gente vai conversar naturalmente. Mas é sobre um assunto. Quando eu fiz um vídeo de especial de dois meus inscritos, se eu não me engano, eu fiz um especial falando sobre a minha vida. O que mudou e tal, e tal, e pum, e pum. E falei que ia trazer outro tipo de vídeo também aqui pra mostrar pra vocês sobre o podcast. Então, eu decidi fazer o seguinte. Trouxe a Amanda e a gente veio contar hoje pra você como a gente se conheceu. Ela nem sabia. Você nem sabia. Eu tô aqui e fiz a seguinte pergunta. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Ela não sabe. Aí ele falou assim do quê? Como é o nome? Eu falei que a gente ia fazer um podcast. É, não sei nem o que é isso. Resumindo, né? Tá me pegando de surpresa. Então, vamos lá. Baixa um pouco o microfone pra não... É que minha boca tá aqui, ó. É, mas só que você até falou muito lá em cima. Pronto, deixa assim. Deixa eu ver o negócio. Bom, é nosso primeiro podcast. Então, a gente ainda tá meio que aprendendo a fazer. Eu também tô arrumando a configuração da câmera. Por enquanto, vai ser assim. Mas eu acho que dá pra a gente conversar um pouco aqui. Bom, eu acho que é o seguinte. nada melhor do que Amanda começar essa história. Você é melhor que o dono do canal começar a história, né? Você que me chamou, meu filho. Eu sou convidada. Você começa. Nada a ver. A gente tá... Não, amor. A gente tem que conversar porque é o seguinte. Não, não. Vamos ser honestos. Você que me ligou. Você que me ligou. Não, tudo começou quando a gente ia meio que se conhecer, né? Através de uma pessoa em comum que eu conhecia e ele também conhecia. E aí, deu tudo errado, né? De a gente se conhecer. Até que ele foi na minha porta com a minha tia e com essa menina. Foram de moto lá na minha porta pra me conhecer. E aí, chegando lá, trombaram a minha mãe. Minha mãe. Pra quem conhece a minha mãe. O vocabulário. Encontraram. A mãe dela. Encontraram a minha mãe. Eu era de casa. Eu era de menor, né? Eu tinha 14 anos. E aí, minha mãe, pra quem conhece a minha mãe sabe que ela é meia doida. É, tipo assim, eles não conhecem a sua mãe e tal. Os pais. É. É que a mãe dela é brava. Minha mãe assiste. Minha mãe vai assistir esse vídeo, né? Então, minha mãe, ela é muito brava. Minha mãe não mede palavras, né? Então, quando a mãe viu que eles foram na minha porta e ele ia pra me conhecer, aí ela soltou o verbo, né? Xingou eles. Abaixo? O que você respondeu? Foi pra ela? Que eu montei aqui as paradas. Eu montei as paradas porque tava aparecendo tudo bugado. Eu acho que elas estão ouvindo você junto comigo aqui. Você tá gritando? Você tem pra que gritar? Oi? Fala aí pra me ver. Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Não, tá. Tão passando a cena. Tá. Então, o negócio é o seguinte, ó. Eu queria conhecer uma pessoa. Na época, eu queria namorar, né? E aí, o que que aconteceu? Eu conheci essa pessoa que a Amanda falou que era amiga dela. Que tava... Ia apresentar uma amiga pra um amigo meu. É um rolo. Mas, enfim. Aí, o que que aconteceu? Esse amigo meu foi conhecer a amiga dela e ela falou assim, eu tenho uma pessoa que talvez você goste. Falei, beleza? Vou conhecer essa pessoa, então. E aí, eu resolvi ir até a... Esperar, né? Falei, não. Primeiro, eu esperei. Esperei, acho que em torno de uns 15 dias ela não podia sair, né? Por que que você não podia sair, Amanda? Por causa da minha mãe. É, então. A mãe dela não deixava ela sair. Tipo... Ela ficava trancada e a mãe dela, nessa época, trabalhava no Sesc. Isso. Né, amor? Trabalhava no Sesc e ela não podia sair muito. Então, eu preferi... Eu tô só dando uma olhada aqui que eu ainda tô arrumando o áudio, tá, Amanda? Aí, eu peguei e fui e falei, ah, beleza. Pode sair, tranquilo. Se passaram 15 dias eu queria conhecer a pessoa que supostamente é Amanda hoje, né? Ele quis me esperar, né? Sim. Aí, o que que acontece? Eu... Quando eu fui conhecer ela num dia, ela falou, ó, espera aqui embaixo que eu vou buscar ela. Fiquei esperando, tal, uma ocota lá onde era o lugar e tal e nada de aparecer. E aí, quando apareceu, apareceu só a menina. Ah, ela não vai poder descer, mãe dela. Chegou na hora e tal, o pai, pum, falei, ah, mano, deixa quieto esse bagulho aí. Eu peguei e falei, ah, vou embora. Você rebobinou toda a história. Sim, porque tem que... As pessoas tem que entender como é que foi. Realmente, não só assim. Tá bom, vai. E aí, eu falei, mano, quer saber, eu vou embora, mano. Eu vou embora, deixa quieto. Não quero conhecer mais, não. Já tá dando mó zica essa pessoa, não sei o quê. E no outro dia, eu recebi uma ligação. Eu sabia que ela ia estar fazendo essa cara. Essa ligação foi depois que minha mãe xingou ele. Falou um monte. E ele falou que nem foi me conhecer. Ah, mas eu vou falar que eu fui conhecer você, mano. Não tem lógica. Ah. Não tem lógica. Porque, assim, eu fui conhecer uma pessoa que eu nem sabia quem era. Como que você vai chegar na casa de uma pessoa e falar assim, não, eu vou namorar se você nem sabe quem é. Você nunca nem viu, mano. Vou saber se é feia. Não é por nada, né, mano. Não é preconceito. Mas, caraca, mano, eu não sei se a pessoa era feia. Falei, não, não vou falar que é pra namorar, não. Vem trazer só essa... só amiga dela aqui pra falar com ela. Aí, a mãe dela falou um bolão pra mim, brigou, fico brava, mano. Saiu de toalha lá pra brigar comigo, né, amor? Foi. É que na realidade, assim, a gente tinha acabado de sair de um relacionamento, acho que tinha um mês. Um relacionamento de namoro mesmo. E... Foi onde eu conheci o Fernando e eu fiquei curiosa pra saber quem era e ele ficou curioso pra saber quem era. Por final, né, eu liguei. pro final, eu liguei, esperei minha mãe trabalhar, quando ela foi trabalhar, né? É... O pessoal deve saber onde é o Sesc Itaquera, minha mãe trabalhava lá antigamente. E aí, eu liguei pra querer conhecer ele, porque eu queria ele, na realidade, né? E aí, eu liguei e ele foi. Né? Então, quando eu tava... Era de manhã, no outro dia, acho que era em torno de umas meio-dia, eu acho. Acho que era um meio-dia, mais ou menos, aí ela ligou. Não sabia quem era, ligou do telefone fixo pro celular. Aquela época era uma furtuna, mano. Nem sei... Mano, nossa, você deve ter fritado. Mano, sua mãe deve ter ficado mais brava ainda. Ela não sabe até hoje. Porque você me ligou do telefone fixo, mano. Ela não sabe até hoje. Pois é, enfim, ela me ligou do telefone fixo e calma aí, peraí que eu vou dar uma arrumada aqui rapidamente. Beleza. Aí é onde eu parei mesmo? Era umas meio-dia onde é que a gente ligou. É, então. Aí ela me ligou, era mais ou menos uma meio-dia, eu fui lá. Não, primeiro eu atendi, eu falei, quem é? Ah, é a Amanda. Amanda? É a Amanda. Amanda, que você veio aqui me conhecer e tal. Aí minha mãe, né, brigou, não sei o quê. Eu falei, vixi. Mô, não. Vai, não? Aham. Falei, não, não vou, não. Aí eu falei, não. Resumindo. Beleza, eu vou lá umas, mais ou menos, umas sete horas, eu passo aí. Ela falou, tá bom, mas minha mãe chega oito horas. Aí eu subi. Falei, mano, beleza, eu subi lá, fui conhecer ela. Aí, bom, aí tudo começou. a gente se conheceu, ficamos, aí deu que foi a, a vez a sua mãe apareceu lá, acho que foi, umas cinco vezes, eu colei lá na sua casa, sem sua mãe saber, né? É, ficou sendo escondido, né? Só de dia, antes de ela chegar. É, então, porque ia lá antes da mãe dela chegar, porque senão, já sabe, ia dar rolo. Era rolo, mas aí ficamos em torno de uma semana até que eu falei pra ele que se fosse ficar comigo, ia ter que me dar uma aliança. Isso foi golpe, golpe baixo. Não quer? Cada um, meu filho, dá seu jeito. Não, é porque assim, eu não conhecia ela, nunca tinha namorado, falou assim pra mim, é, minha mãe falou que se for pra namorar, tem que usar aliança. Ó, experiência de vida. Já tomei tanto Pelé, antes de conhecer o Fernando, de pessoas que eu já até namorei e com aliança me deram Pelé. Então, eu fui mais ligeira dessa vez, entendeu? Aí eu dei o Pelé nele. Se quiser namorar comigo, tem que me dar aliança. Pois é. Aí eu falei, beleza, tá bom, tem alguma coisa séria. Vai lá e compra uma aliança. Aí quando ela me trouxe, que ela falou assim, ó, a aliança ficou tanto e tal, os aqui eu quero, eu falei, nossa, a aliança é baratinha, né, tipo, muito baratinha. Aí ela, beleza, quando ela trouxe a aliança, eu falei, a aliança era grossa, velho. Essa grossura de um dedo, viu? Era muito grossa de prata a aliança. Eu falei, tá resolvido, por isso que é tão caro, né? Porque a aliança, eu nem imaginava, mano, que era tão cara, ainda mais na época, porque as coisas na época eram mais caras. 2008. É, então, qualquer coisinha que você ia comprar era tipo, mano, era barato, né? E aí, você vai e de repente comprar alguma coisa, ela tá fora do padrão. Eu falei, nossa, mano, caraca. Aí eu peguei e resumi, compramos a aliança, quando chegou que ela me entregou, ela era gigantesca. Falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu lembro uma coisa que aconteceu, né, lembra que a gente tava ficando lá, a gente ficava no quintal, né? Porque ela morava numa casa onde tinha... Mais pessoas no quintal. É, tinha mais pessoas lá e tal, aí a gente tava ficando e tal, e aí eu recebi uma ligação, mano. Lembra, atendeu a ligação e eu falei assim... Ah, era uma menina. Quem é essa fulana? Eu atendi. Foi, eu mando atender, aí eu falei... Eu quero falar com o Fernando. Falei, aqui é a namorada dele pra falar. Ai, é a namorada dele? É. É a fulana que eu detesto até hoje, é a fulana. É, então, mas assim... Hum. Eu, mano, eu nem imaginava, velho, tipo, já não tinha nada a ver mais. Hum. Eu não... Eu falei pra ela, ó, eu como eu tava procurando uma pessoa e tava enrolando, eu tinha uns contatos, né? Hum. Aí a Amanda, você deu a ligação. Hum. Aí, bom, mas enfim, nunca mais, né, amor? É. Fica que descubra. Não, não, nunca mais, velho. Aí, beleza. Teve esse rolo, a Amanda ficou um pouco brava comigo. E aí, ela falou assim, Oi, Fernando. É... A minha tia é amiga de uma pessoa... Fala direito, inferno. É amiga de uma pessoa que tem ingressos para VIP. De funk. Falei, é beleza, tá bom? Entendi, é pra ingresso VIP. É. Ah, mas eu vou. Tipo, não tem nada a ver. Isso. É que nessa época, eu era meia roeira. Roeira assim, escondida, né? Eu saía escondida, minha mãe também, ela não sabia. E era a época do Express Brasil. Quem mora aqui pra Dona Leste conhece. Foi na época que eu conheci o Fernando, então eu ia pro bairro funk. Eu tinha 14 anos, mas eu ia. Eu era meia doida. Então, resumindo. Aí, ela queria ir. Eu falei, vai. Oxi, normal. Vai. Pode ir. Pode ir. Vai lá. Pode ir. Oxi, não tenho nada contra, não. Você pode ir, eu não ligo. Entendeu? E ela falou, mas tipo, tá ligado aquele bagulho? Vai. Eu falei, mano, vai. Eu não ia voltar mais. Sem maldade, eu não ia voltar. Ele fez igual cilada de mulher, tipo, vai. Vai que não tem volta. Tipo, já na palavra eu entendi, aí eu já nem fui. Eu não ia voltar, mano, eu ia sair fora. Aí, o que aconteceu? A mãe dela não deixou ela ir. E não, ela teria ido. Você teria ido. Jota. Não, não tinha ideia. A gente já tinha conversado antes, Você ia, na moral, você ia. Você não foi porque sua mãe falou assim, ah, minha mãe não deixou eu ir. Ou você mentiu. Não lembro. Na realidade, gente, tem coisas que eu não lembro mesmo da minha história. Continua. E aí, ela pegou e, resumindo, não foi. Foi, ficou, não. Bom, porque assim, quem quer namorar, quer ir pra show. Não é verdade? Ou uma coisa ou outra, não tem. tudo, né? Imagina se fosse eu, Ino. Como que seria? Ai, não ia dar nada. Não, você não gostava de funk? Não, não, não gostava de funk. Aí, quer dizer que, tipo, porque eu não gosto de funk, eu não tenho direito de rir. Já passou. Pra falar a verdade, a única coisa que eu fui mesmo em show foi de reggae. eu não vou mais não, mano. Mas, resumindo, depois dessa história toda, já se passaram muito tempo, né, amor? Doze anos, né? Doze anos. Doze anos, quem tá junto, completamos doze anos esse mês, mano? Esse, de 25, de maio. Maio, de 25 de maio. Doze anos, mano. Agora uma pergunta. Tipo, você imaginava que, tanto tempo, assim, com uma pessoa, você que queria namorar? Eu, assim, eu sempre tentei ter um relacionamento com alguém. O problema é que eu arrumava pessoas que não prestava, né? É, até no dia que eu encontrei a pessoa aqui, tipo assim, mano, era aquilo. A gente foi, tipo, um casal que, assim, nunca dormimos, eu cheguei a dormir, acho que uma noite fora só. Longe um do outro, né? Mas nunca fomos de separar. Foi que você ia num bagulho lá de água, eu não sei nadar, e eu não quis ir. Ah, não. É, tipo assim, eu recebi, eu tinha recebido, mudando de assunto, eu recebi um convite do meu cunhado, pra ir num raft, que era no interior, e ela não gosta de estrada, não gosta de rodovia. Não gosta de estrada e detesto nadar, eu não sei nadar, aliás. Então, mas lá era tipo raft, pra quem já fez, o bagulho era suave, ainda mais na época que a gente foi, tava na época de maré baixa. Então, mano, tava tipo lá no rio, lá onde a gente foi, era bem baixinho, a água. Então, mano, não ia fazer mal. Mas, ela não queria ir, mesmo o motivo mesmo, era por causa de rodovia, ela não queria ir, porque eu não quero estrada. Eu não gosto, vai fazer o que? Ele gosta de estrada, parece um bobão, quando vai, eu, meu filho, vou orando da minha casa, até lá, e volto orando também. Eu odeio estrada, você não tem noção. E nesse dia, eu falei que eu não queria ir, nós brigamos tudo, ele foi dormir na casa do Hudson, da Arielle, né, a Arielle é irmã dele. É meu cunhado, e minha cunhada. Sua cunhada? Sua irmã, inferno. E aí, ele falou que ia e tal, eu falei, eu não vou, fui pra casa da minha mãe. Foi o único dia que a gente dormiu longe, são 12 anos, aí eu dormi só uma vez, fora de casa, e a gente não consegue nem se separar, já teve brigas de, ah, quer ir embora, então vai, mas não vai, entendeu? Então, a gente não desgruda, são 12 anos, 12 anos mesmo, juntos. É que tipo assim, né, amor, que a Amanda era muito da igreja, assim, ela começou a ir na igreja, bem, tipo, bastante tempo, assim, e lá na igreja, fala que tipo, não é pra deixar o casal, vamos supor, você dormir separado, tá ligado? É tipo uma lei lá, não, não deixa dormir, porque você abre portas, né, pro inimigo, pra, vamos supor, conhecer outra pessoa fora, se você não tá dando uma atenção, mais ou menos assim. Não é uma lei, é que digamos assim, tem certo tipo de coisa que a gente faz no relacionamento que a gente abre brecha, então, brigou, se resolva, não vai dormir pra baixo, ou vai dormir fora de casa. É porque é um ato que tipo, mesmo que é bem simples, eu só acho que é simples, mas eu acho que não é simples. Você abre porta pro inimigo entrar e destruir o que já tá meio que, né, e até mesmo de a pessoa arrumar uma outra pessoa, sendo bem sincero, né? Tipo, é, basicamente é isso, assim, funciona, né? E a gente não teve nenhuma dor de cabeça muito grande, outras coisas, tipo, sempre foi, eu sempre fui de boa, e ela também. Então, assim, depois da gente ter se conhecido, foi, ah, foi experiência nova, pra mim foi experiência nova, entendeu? Eu não tinha namorado, queria arrumar namorada, mas eu não tinha namorado ainda ninguém. é só mesmo ficar, essas paradas, assim, que hoje já é mais difícil, cara, querer namorar, eu acho que hoje é bem mais difícil querer um namoro, as pessoas quererem namorar, assim, é mais, ah, peguei, tchau, um abraço, fui, vai, cada um pro seu lado, e tal, antes não, né, amor? Antes não era assim, tipo, não, antes nós arriscavamos, né? Hoje, o povo já começa, tipo assim, já na enganação, e termina na enganação. É foda? Opa! É que eu falo a palavra, não falo a palavra. Foi mal. Bom, mas então, vamos lá, mas o que mais que a gente teria pra contar do nosso começo de namoro? Como a gente se conheceu? O quê? Ah, foi através dessa amiga mesmo, e ficamos e continuamos. É, uma coisa, tipo assim, eu e o Fernando, sempre foi assim, é, grudado. Quando eu não ficava na casa dele, ele ficava na minha, né? Ah, é verdade, muito, muito. Passava uma semana na minha casa, não voltava pra casa dele, a mãe dele, na época, não gostava muito de mim. A única pessoa que gostava de mim, na casa dele, era a Gabriele, era a mais novinha. Minha outra irmã. Arielle, a Rose, não gostava de mim. Então, ele ia passar uma semana na minha casa, elas ficavam muito putas. É, mas quando eu falo uma semana, não é tipo, vai, é semana, passava muito tempo lá mesmo. A gente perdia a noção das coisas, então, até eu mesmo, quando eu ia pra casa dele, a gente perdia a noção. E ele me levava pra escola de manhã, mas eu voltava pra casa dele. Até o dia que eu saí de férias e aconteceu os problemas na minha casa, falei que eu ia embora. Não, não, peraí, irmão, não foi bem assim, não. que a gente não pode dar detalhes do que aconteceu na minha casa, né? Não, não é isso, não é isso. Ó, não foi assim. Eu falei pra você morar comigo, você não quis ir a primeira vez. Mas eu não terminei de falar o que aconteceu na minha casa. Ah, não? Não. Aconteceu uns problemas pessoais na minha casa, eu e minha mãe, e eu falei que eu queria ir embora. E aí, ufa, se sentindo, vem morar comigo. Não, foi assim. Foi como? Não, foi assim. Eu falei, Amanda, não fica assim. Hum. Você quer ir lá morar comigo, né, e tal? Sem a mãe dele saber desse convite, tá? Foi, minha mãe não sabia desse bagulho aí. Seguinte, foi só um lançou no ar, né? Lançou no ar, se quiser vem morar comigo, beleza. Pra ela não se sentar. Saiu pra trabalhar. Quando ele voltou, minhas coisas estavam prontas. Não, tava não. Não tava, pra falar a verdade. Não, você tava arrumando as suas coisas. Eu falei, eu vou embora. Não, ela falou assim, olha, eu falei com a minha mãe, e eu vou morar com você. Tchau. Abre o carro, que eu tô comendo as minhas coisas dele. Mano, tava tudo, quando eu cheguei lá, velho, tava tudo num saco. Amanda, o que você tá fazendo? Ah, eu falei pra minha mãe, que eu vou morar com você. Não, e minha mãe, né, minha mãe, ela é, hoje, ela é mais bobona. Mas na minha mente, minha mãe era muito ruim. Eu lembro que eu falei assim, mãe, tô indo embora. Ela olhou, tchau. Tchau. E fui. Foi simples assim. Foi. Aí, tipo, quem chega lá? Ah, era época de férias. Qual foi o match louco? Mãe, Amanda veio passar as férias aqui em casa. Eu fui passar as férias e nunca mais voltei pra minha casa. Pois é. desde então, não. E minha mãe falou assim, Fernando, a mãe dela veio passar mesmo férias aqui, a mãe dela deixou? Eu falei, deixa o mãe. Ué, e tem, né, tipo, aí ela começou a passar meses em casa. Ele é muito match louco. Gente, quem conhece o Fernando sabe que ele é muito match louco. como é que você fala pra pessoa que ela vai passar férias na tua casa? Sendo que a pessoa nem vai passar férias na sua casa. Foi passando um mês, dois, três, quatro, mano do céu. Até que eu saí da escola. Nem pra escola eu fiz mais. Então, a questão da escola, eu falei pra ela. Não, não fui porque eu quis, tá? Eu falei pra ela, eu falei, Amanda, vai, estuda, termina a sua escola. Mas ela ficou com preguiça. Porque assim, conta como é que era quando você tinha que ir pra escola na sua casa, conta. Eu acordava às cinco horas da manhã pra entrar às seis na escola. Beleza. E o que que acontecia quando você chegava na porta da escola e porventura não desse pra entrar? Oxe, pula um muro que se eu voltar pra casa dão um pau. Então, ela ficava com muito medo. Então, quando ela veio morar comigo, era uma mamada. Aí relaxou, né? É, tipo assim, eu falei assim, Amanda, você vai pra escola? Hoje não. Hoje eu não quero ir. Meu, todo dia, acordar às seis horas da manhã, gente, é um inferno. Seis horas da manhã, mata qualquer... Eu achava que era um inferno só estudar, né? Tava nem ligada a noção da vida. É, isso ainda acho que vai ser história ainda pra depois, né? Ainda tem muita coisa que aconteceu ainda com a gente. Isso é só como a gente se conheceu, algumas coisas que passou. Já fugimos do foco, né? Que não era pra ser só aí. Tipo, era assim, era pra focar. Como foi? Porque, mano, tem coisa pra contar. É que a gente não lembra, a gente tá contando aqui. Que é Alzheimer puro. É, mano, é porque o bagulho é o seguinte, às vezes, a gente tenta pensar em alguma coisa pra falar ou que coisas que foi engraçado e acaba que esquece. Então, é meio complicado. Amanda, ela, que nem ela falou assim, ela... Ah, moça, será que eu conto? O quê? Que tu... Que como eu conheci... Tipo... Ah, não é. É porque, que nem você falou, que namorou um pouco tempo antes, né? E contar aquela... É tipo, aquele que aconteceu um pouco antes comigo. O que você? E eu fui lá na área. Conta, né? É melhor não, né? Não, é melhor não. Porque depois, pulando, assiste o vídeo. Meio chato, né? Mas é só a nossa vida que tá sendo contada. Não, não deixa, é melhor não. Deixa quieto essa parte. A gente fala outra coisa que foi alguma... Assim, Amanda, ela namorou um pouco antes de namorar comigo, tá? Mas ela saiu desse relacionamento não foi por minha causa, que aconteceu umas coisas, ela descobriu algumas coisas. Também chifre, né? E aí acabou falando assim, ah, não, não quero mais pra essa pessoa e logo, porventura, em seguida, me conheceu. Foi. Então, ela se sentiu no direito de me conhecer, porque não por, tipo, ah, acabei de sair, já conheci uma pessoa, não, não foi bem assim, né? Que aconteceu. Então... Eu saí de um relacionamento que eu tinha tomado um... Sim, acontece, né? É... Eu era muito nova, então, às vezes a gente, por se entregar... Eu sou de câncer, tá? Então a gente é meio trouxa. Não, ela é de signo, né, amor? É, sou de signo de câncer, então a gente é meio trouxa, entendeu? E aí as pessoas confundem muitas coisas. Então eu dava liberdade pra pessoa e a pessoa, né, acabou me traindo, uma fulana amiga minha viu, eu sou muito 880. Se eu falar não, é não e acabou. E a fulana viu, ó, fulana, Amanda, você deixou seu namorado ir pra tal lugar? Eu vi seu namorado de noite e tava ficando com uma menina. Eu só ouvi aquilo ali, desci na hora e terminei com o fulano. Depois disso, depois de um mês, conheci o Fê. Foi. Não deu muito tempo, porque minha mãe não queria deixar eu namorar. Porque fazia muito pouco tempo. Tanto é que quando eu fui ficar com o Fê, eu briguei feio com o meu amor. Ela falou que eu não ia namorar mais, que era pra dar um tempo pra refrescar a mente e o coração, né, porque tava sofrendo, tinha tomado galha. É, porque também é fogo, né, mano? Tipo, ainda mais a mãe da Amanda, que ela era bem rigorosa, galera. Minha mãe era muito embaçada. Eu acho que ela queria dar um pau na pessoa, né? Não, minha mãe já catou o ex-namorado meu pelo pescoço, levantar a pessoa. Então, minha mãe era muito, muito embaçada mesmo. Tipo, ao mesmo tempo que ela sempre foi uma pessoa ruim, entre aspas, assim, em algumas atitudes, ela também tinha aquela atitude de defender, né? Sim, porque eu era como uma trouxa, eu vinha pra casa chorando da escola. Minha mãe, cansada de ver isso, catou o fulano pelo pescoço no meio da rua. Pois bem, então minha mãe não queria deixar eu namorar porque fazia pouco tempo. Eu lembro que eu saí numa briga feia com a minha mãe. Eu falei que eu ia realmente ficar com ele. Ela... Isso você nem conhecia ainda também. Ela não tinha me visto também. Foi o escuro, mano. Foi a escura. Tipo o programa da Eliana. Ela falou que eu não ia. Eu falei que eu ia. Bati o pé. Ela falou que se eu ficasse, eu ia apanhar com a tua vassoura. O que nós fez? Entramos no pau. Tive que apanhar de vassoura. Falei, eu vou ficar com ele e ponto final. Ah, você vai? Então toma ele. Receba que é de graça. Então, aí pensa. Aí, logo em seguida, eu acho que quem chegou foi... Ah, não. isso foi depois, né? Porque quando eu cheguei lá, a sua mãe, ela lembra que eu fui levar a tia dela e a... Porque assim, ó, a menina tinha amizade com a Amanda. Mas ela, acho que ela não entrava na casa da Amanda. Então, ela pegou, eu fui com a tia da Amanda. Aí, a tia da Amanda entrou e ia chamar a Amanda pra sair. A mãe dela não é besta. A mãe da Amanda não é besta. Ela falou assim, mano, tá pegando alguma coisa. E saiu lá no portão. Quando saiu lá no portão, eu tava lá esperando, né? Pra ver o que... Porque ela falava assim, ó, ela não vai poder descer. Eu vou lá, chama a Amanda e você conhece ela lá. E quando a mãe dela viu isso, ela falou que não queria que ficasse arrumando macho pra filha dela. Tá, né? Porque é coisa tipo natural, mano, ela não me conhecia mesmo. Então, ela deve ter ficado índice da vida, né? E eu fui lá. Aí, eu falei, mano, aí eu recebi uma ligação, ela fala que é mentira, tá? Mas eu recebi uma ligação, uma ligação de verdade nesse dia, viu, Bel? Não foi mentira, não. Aí, eu falando com o moleque e ela falando comigo, aquela doida falando comigo de toalha. Minha filha, não sei o que, não sei o que lá, e tal, pai, eu falei assim, peraí, mano, na moral, eu vou embora, porque eu falando, mano, eu vou embora, tá uma doida aqui, gritando aqui, mano, falando um bolão, e eu não, mano, eu nem sei quem é a filha dela, falando que queria arrumar macho. Falei, mano, eu nem sei se a mina é bonita ou feia, eu vou falar que queria namorar. Fora, tá doido, mano? Não, eu nem quis ir. Aí, enfim, foi o que aconteceu, de no outro dia, ela me ligar. Mas, toda essa história, toda essa repercussão, teve um motivo, né? Amanda falou. Mano, eu não sei o que nós viu um ou outro, que deu esse rolo do inferno, na moral. Porque, não me conhecia, eu não conhecia, mas, mesmo assim, ficou atiçado pra conhecer. Depois que conheceu, eu resolvi tomar um cacete, por causa dele. Mas, será que é o destino? Existe o destino, né? Eu não sei que merda que era. Não sei. E, até hoje, a gente é um casal muito colado, na moral. Não vai, tipo assim, ah, eu vou sair com as minhas amigas pro shopping. O Fernando vai? Ah, eu vou não sei pra onde comer, que não sei quem. O Fernando vai? Então, a gente não consegue ficar longe. Eu não sei o que é que funciona. Como é que funciona isso? É isso? Não, rolou. Eu acho que é porque a gente acostumou, assim, né? Vamos supor, a questão não é de, ah, mas muito colado, muito grudado. Eu acho que é o costume que você cria, sabe? Acho que não se vê, mas, sem. Quando você quer ter a pessoa perto, aí você faz isso, não é? Eu acho. Nem eu. Tanto que, depois, né, moça, você trabalhou ainda comigo, ela trabalhou comigo. Já trabalhei muitos anos. É, então, ela trabalhou fora, quando a gente passou uns a pouco. Até o ano passado. Então, quando ela trabalhou comigo, a gente, tipo, não, até o ano passado, não, agora foi o ano passado. No ano passado, eu trabalhei na loja, querida. Sim, só que você trabalhou comigo na loja, foi porque... Trabalhei quase a vida toda com você. Acho que você tava parada, mas a questão é de, você, tipo, sempre me acompanhou na loja. Em tudo. Tipo, essas paradas que eu tô falando. Entendeu? Tudo. Desde quando a gente, é, o Fernando trabalhava recolhendo alicate, fazia alicate em casa, eu ia junto, recolhia junto. É, porque acho que ninguém sabe, amor, o que que eu faço ainda, tipo, do trampo. Por fim, eu ia pro trampo dele, entendeu? É, eu trabalhava com... Na rua. É, na rua. Em motoqueiro. Em motoqueiro. E eu ia. Teve uma época que ela trabalhou sozinha no restaurante, né, que eu falei de outra coisa no vídeo do especial. Mas ela também já trabalhou em restaurante próximo do hospital. Dentro do hospital. É. Não, não. Dentro do hospital, Sema. Não, amor. É, do lado, era na rua, saia pra fora do hospital, mano, era dentro. inferno. Tinha uma lanchonete dentro e um restaurante fora. Ah, de dentro também era da mesma pessoa? Eu trabalhava dentro do hospital. Sema. Ah, não lembro. Uma lanchonete. Olha, o bagulho passou rápido. Meu, tinha umas coisas que eram muito engraçadas. Eu e o Fernando, a gente às vezes brigava, como todo mundo briga. Só que a gente já morava junto. Desde, né? Desde quando você conheceu. Desde seis meses ela veio morar comigo. Seis meses ela veio morar comigo. E a gente tinha uns negócios que assim, ah, eu não quero mais, acabou, vou terminar, não sei o que, vou embora. Teve um dia que ele fez isso comigo, ah, não quero mais, vai embora, falei, é? Vai embora? Catei, fechei a porta, abri a janela. Falei, quem quer ir embora, pula a janela. Mas ele ficou tão ferrado, tão ferrado, mas não pulou a janela. Então tinha as vezes que a gente tirava tão barato. Quer ir embora? Trai que aí foi a porta. Agora pule, que eu quero ir embora. Pra mim não ir. Pra mim não ir embora. A janela era baixinha, não pulou porque eu não quis. Ah, eu não queria que eu fosse embora, até de conversar. Tá bom. Acabou, né? Não, não, acho que, sei lá. Vai ficar muito longo. Não, mas eu, é assim, no podcast, é uma hora, mas eu vi. Então, bom. É uma conversa bem longa, né? E a gente resolveu também colocar só um tema, não quis inventar mais tema, pra ter mais conversa, depois, não ser só o podcast, já contar tudo de uma vez aqui. Por isso que eu fiz, assim. Já passamos vergonha, né? Eu era muito, eu era uma louqueira, assim, né? Na época de escola. E eu lembro que quando a gente namorava, eu, quando eu ia pra escola ainda, hein? Aí, era época de zoeira, meu, que antigamente você podia zoar, sem ninguém se machucar, né? E aí, eu lembro que o Fernando tinha um Opala Verde, Mano do céu. Eu contei essa história na loja esses dias. Eu contei essa história na loja esses dias, dos que os moleques não acreditaram. Mano, eu era a menor da minha sala, todo mundo me aloprava. Eu entrava na zoeira. Mano, eu comecei a namorar com o Fernando, o Fernando ia se sentindo, num Opala, gigante, virado no inferno. Não, não era nada, não era nada. O bagulho era, nossa, era enorme. e ele era verde. Quando os moleques viam o carro dele na porta, que ele ia me buscar de meio dia na escola. É porque ela estudava na janela de frente com a porta da saída, né? É, Lorenzo Zanelati. Conhece aqui de perto. E aí, os moleques viam o carro lá na porta e falavam, vixe, mano, o jacaré chegou. Ele ia me buscar todo dia, meio dia. Tá mentira. Aí, dá uma olhada e o jacaré chegou. Depois que a gente foi melhorando, né? Fomos trocando de carro, pronto. Ele encostava na porta, todo mundo cumprimentava o jacaré, né? Não, não era, porque, tipo assim, do nada começou todo mundo a me conhecer, e eu não conhecia ninguém. Então, às vezes, eu passava na porta da escola, e os moleques ficavam me cumprimentando, mano. Porque, tipo, eu não tinha essa. Eu queria que se lascasse. E nessa, e também depois eu troquei de carro, né, amor? Eu peguei o carro um pouco melhor, nessa época. Então, aí os moleques começaram a colar mais comigo. É, melhorou, todo mundo encostou. Eu saía na porta, eu chegava e tal, aí os moleques iam vir, ô, mano, e aí e tal. Aí, naquela época, som de automotivo era bem difícil. E eu tinha, né, mano? Porque eu fiquei sócio da loja onde eu trabalhava. Então, a gente, é, começou a ficar um pouco melhor na situação. Os moleques vinham e encostavam a moça, sabe o que eu queria contar? O quê? Quando a gente começou a namorar também, no começo, eu comprei um Fusca, lembra? Fusca marrom. O Fusca marrom. Eu comprei o Fusca marrom. Aí vai vendo, eu falava assim, amor, vamos lá, vou te buscar e tal, né? Aí ela, fechava o vidro. E nunca tinha andado num Fusca marrom, na moral. Não, peraí, fechava o vidro. Ah, é bom. O que aconteceu? Eu achei que você fechou o vidro, né? Ah, eu não gosto de andar com o vidro aberto, não. Isso foi antes do Opala, tá? É, foi antes, mano. Aí ela pegou e falou assim, eu não gosto de andar de carro com o vidro aberto, não, mano. Eu falei, nossa, caramba, não, beleza, respeito a sua opinião, Ah, deve bater vento no cabelo, sei lá, aí eu peguei e falei assim, não, tá bom. Aí o Fusca era, mano, pra mim era, era a regra do, tipo assim, o motor tá bom, a lata não interessa, tá ligado? Tipo, o motor tá bom, a lata pode tá véia. Pra mim, o carro, o coração é o motor e tal, e não é bem assim que funciona. Hoje eu vejo que não é bem assim que funciona. Então, eu comprei esse Fusca, mano, ele tava meio zoadinho de lata, mas tava bom de motor, e aí ela tinha vergonha, por isso que ela andava de vidro fechado, não falava, ah não, eu só não gosto de andar de vidro fechado, né? Você lembra quando a gente foi no cinema, a primeira vez? Nós fomos de ônibus. Foi, não, não é, tô falando como a gente foi, eu tô falando se você lembra. lembra. E eu fui levar você pra assistir, você lembrou o filme que a gente foi assistir? Não. Caraca, eu não lembro o filme. Eu não lembro, eu não lembro, foi a primeira vez que eu fui num cinema, com 14 anos de idade. Eu, mano, mas eu, tipo assim, o que eu lembro, eu lembro que a gente teve, acho que foi alguma coisa de Narnia, Enigma do Príncipe, foi alguma coisa de Narnia, Enigma do Príncipe. Foi o primeiro filme? Foi, foi, eu lembro que a gente teve que sair na metade do filme, porque a gente tinha que vir de ônibus, já era meia noite, o filme era muito demorado, a gente pegou a última sessão. E não podia vir embora depois, senão a gente não ia vir embora. É, a gente teve que sair antes do filme, senão a gente não ia ter como pegar o ônibus. Enigma era 11, 11, 50, mais ou menos. Alguma coisa assim. Temos sorte que conseguimos pegar o ônibus, senão, tava na roça, né? Foi. A gente não tinha nem Fusca nessa época, nem Fusca nessa época, nem então. Nem Fusca, nem Opala, nada. Ia vir na sola. Aí ia tomar um cacete quando tinha essa em casa. E eu, eu também não tinha nem um motinho na época ainda, né? Não. É, foi difícil, foi difícil, mas depois, quando a gente comprou o carro, quando eu comprei o carro, a gente foi no cinema, assistindo todo o filme, né amor? Foi. Aí já foi, acho que já foi o Harry Potter já, que a gente foi assistir, se eu não me engano, que a gente foi, quando eu comprei o Fusca, foi o Harry Potter. Sabe o que aconteceu uma vez? Uma vez, eu tava, eu tava, com a Amanda, ela ia dormir em casa, porque ela dormia de sábado pro domingo lá. Porque ela, de sábado pro domingo, sua mãe deixava você dormir em casa. É porque na semana eu tinha escola. Então, não, mas não era de sexta pra sábado, não, ela tinha um dia, que era de sábado pro domingo, que eu acho que era o dia que sua mãe, ah não. Ou era o dia que ela tava de folga, que era na semana, muitas das vezes. Era de sábado pro domingo mesmo, eu acho. E eu, eu dormia lá em casa, né? Tá, aí beleza, eu fui buscar ela, na casa dela e tal, né, com o Fusca. Aí ela tava arrumando as coisinhas dela lá e tal, pra ir pra minha casa. Porque eu não morava longe ainda, né, porque eu morava perto. Mano, o Fusca descarregou a bateria, mano. Putz, que esgrilo. Aí, você lembra desse bagulho? Eu saí, ela não tinha, mano, ela não teve a moral de me ajudar a empurrar, mano. Eu não lembro. Me ajudou a empurrar. Caiu a minha carteira. Botou pra você pegar? É. Eu, aqui é o seguinte, eu fui empurrar o carro, né, tava mó sufoco. Mano, sem dificultar todos os carros que nós temos de racha. Aí, é o seguinte, eu empurrando esse carro, aí eu, mano, tipo, segurando no volante, assim, e a porta, empurrando. Mano, minha carteira caiu, velho. Puts, grilo, minha carteira caiu, eu fui parar pra pegar, o Fusca foi embora com ela. O Fusca foi embora com ela. Eu falei, nossa, eu tive que sair correndo, mano, pra entrar no Fusca. Ah, meu Deus do céu. Nós já ficamos com esse Fusca em duas rodas, velho. Passamos no, na guia, né, da calçada, o Fusca andou em duas rodas, meu Deus, a gente já fez aquela merda. Eu bati numa, bati não, né, eu passei num canteiro, aí, tipo, tava muito escuro, ainda, que ele passou na valeta, mas ficou assim, de lado, mano, todo som que tinha no carro, voou pra frente, assim, nossa, mano. Derrota, derrota. Que brisa, né, meu, cada coisa. E achava que era da hora. Cada coisa que passamos, né, não foi tão pouco assim, que ainda tem mais. É porque, tadinha, eu não tô muito assustado, agora. Mas tinha coisa, né, amor? Muito, né? Já fomos pra praia, dormindo na rua, carro. Mas aí foi... É coisa mais pra frente. É, isso daí foi bem depois. quando a gente se conheceu. Meu, no começo, quando a gente começou a namorar, eu fui dormir a primeira vez na casa dele. Conta o Pelé que você deu na sua mãe. Ah, é verdade. Ela vai saber dessa verdade agora. Não. Será que eu falo? Ela vai... Tem coisas que ninguém sabe até hoje. Quando eu conheci a Amanda, eu... Ela foi dormir a primeira vez na minha casa. Tá com sono, Peste? Não, eu tô com sono. Aí ela foi dormir na minha casa a primeira vez. Eu falei assim, putz, mano, minha mãe vai estar em casa. Falei, mãe, vamos pra minha avó? Minha avó morava longe, tá ligado? Da casa onde a gente morava. E era época de festa junina, mano. Era junho. Aí eu peguei e falei assim, mãe, vamos lá visitar a avó? Isso fazia um mês que tinha me conhecido. 50 maio. Visitar a avó? Ela falou, é, vamos visitar a avó. Eu falei pra minha mãe, né, vamos visitar a avó. Porque a gente morava eu, minha mãe, e minhas duas irmãs, né? E aí eu peguei, a Nicole era o bagageiro. Aí beleza, aí convenci a minha mãe de ir pra casa da minha avó. E aí, quando eu chego na casa da minha avó, a, eu acho que foi, a mãe dela, ela falou assim pra mim, ó, você vem buscar ela até tal horas, beleza, que eu vou estar aqui ainda. Depois disso, eu vou sair, e aí eu tranco a porta, e aí ela não vai sair mais de casa. Eu falei, putz, mano, eu vou ter que inventar um bagulho monstro pra ir buscar a mãe. Só que eu não, assim, eu não queria que minha mãe fosse pra casa, tá ligado? Aí eu falei, mano, já sei. Eu falei assim, mãe, eu vou numa festa, vou na festa junina que tá tendo na principal, ali na, na rua dos prédios. Aí minha mãe falou assim, ué, mas você acabou de chegar, né? E tava muito em cima da hora de buscar ela. Falei, mano, eu tenho tanto tempo pra ir buscar, vai, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Ela falou que ia sair 11 horas, e nessa, aí quando eu falei pra minha mãe, pra gente, da minha avó, era 10, não, 9 e meia, 9 e 20, mais ou menos. Falei, cheguei na minha avó, é 11 horas, passou 15 minutos, falei, mãe, vou lá na quermesse. A minha mãe falou, você vai fazer o que na quermesse? Ah, vou encontrar os moleques, eu vou lá, não sei o que, eu vou, eu vou, é, eu vou falar com eles, o moleque me chamou, tal, eu vou mostrar o carro com o Fusca. Aí minha mãe falou assim, não, não, você não vai, querido, mano, minha mãe não queria deixar eu ir. Aí eu peguei, chamei minha outra irmã, a Arielle, a Arielle, tá aí, com a Amanda, a Arielle era pequena nessa época, mas eu contei a verdade pra ela, falei, Arielle, eu vou buscar ela e tal, só, não. A Arielle não era pequena não. Não, minto, eu não falei a verdade não, falei pra Arielle, que eu ia sair com a sua mãe, e você, e o namorado da sua mãe. Hum. Aí, Arielle falou assim, mas e a gente, né, eu falei assim, ah, mano, fica aqui na avó e tal, amanhã eu venho buscar vocês, porque eu acho que eu vou chegar tarde. E aí eu fui, disse a Arielle, e a Arielle falou, deixa o Fernando ir. É porque eu pedi pra ela me ajudar, né, pra eu ir poder conhecer a Amanda, ou conhecer não, levar a Amanda pra casa. Aí ela pegou e me ajudou nessas ideias, minha mãe falou assim, tá, você vai voltar aqui horas pra me buscar? Falei, ah, uma meia-noite eu tô aqui. Uma meia-noite eu tô aqui. E nunca mais voltou. Pois é. Aí quando deu, mais ou menos, uma, eu fui buscar a Amanda, eu cheguei lá, quase 11 horas certinho, aí a Amanda foi pra casa. Você não sabia, né, amor? Eu falei pra você que eu tinha feito isso na mãe? Não. Ele meteu o louco na mãe dele, e meteu o louco em mim, porque eu não sabia disso. Ela tinha ido pra casa da avó dele, ele fez esses pazabada toda, de parque Hermesse, não sei o que, aí eu não sabia não. Só fui pra casa do cara, uai. Eu fui, falei que eu ia pra Hermesse, aí fui buscar a Amanda e tal, ela veio pra casa. Quando deu 11, não, meia-noite e meia, uma hora da manhã, minha mãe me ligou. E aí ela tava em casa, eu falei, nossa, minha mãe não tá me ligando. Aí eu falei, e aí mãe? Ela falou, Fernanda, cadê você pra me buscar? Ah, mas sabe o que? Eu vim pra casa. O cara tava lá na casa do chapéu, falou que tinha botado pra casa. Então, aí ela falou assim, ah, por que você não veio me buscar? Falei, mãe, ficou tarde, eu não quis chamar, não quis atrapalhar você, não sei o que e tal, eu vim pra casa, mas amanhã eu vou e busco você. Porque a Amanda tinha que voltar de manhã, que a mãe dela ia trabalhar, né? antes de a mãe sair, tinha que voltar. É, então, aí eu falei, mano, eu vou e levo a Amanda lá pra de manhãzinha, e aí eu já vou e busco minha mãe. Foi o que aconteceu nesse dia. Eu peguei, a Amanda dormiu lá em casa, e de manhã eu fui levar ela pra casa da mãe dela, e aí eu fui buscar minha mãe. E aí minha mãe falou, ah, Fernanda, o que você fez isso e tal? Aí eu não lembro muito, mano, o que aconteceu. Faz muito tempo também, né? Já faz muito tempo. Foi um mês depois, quase. Fazia um mês só. Eu sei que a gente brigava muito, assim, entre eu, a mãe dele, as irmãs, por questão disso, que ele ficava muito tempo comigo, ele metia o Pelé nos outros, sem eu saber. Eu acho que não foi isso, eu acho que não foi muito isso, o que você tinha treta, era porque na escola você tinha brigado com o Parielle. Não, você não, era uma amiga sua. Não fui eu, eu não fiz nada com o Parielle. Uma amiga sua, não foi. Eu conheci a menina, que brigou com a Arielle. Só isso. Então, só que aquilo, né? Ela achava que a Amanda tinha alguma coisa a ver. ela aí, quando eu cheguei, fui conhecer o Fernando, fui conhecer a família do Fernando a primeira vez. Desse lindo e bela, né? Não sabia nem quem era a Arielle. Tá bom? Parei na porta. Foi muito engraçado, quando eu parei na porta, ela tava na parte de dentro, ela ficou assim. Tô lá vendo o vídeo, ela vai dar idade. Tô lá por aí, filhãozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que é a menina da escola. Ela nem olhou pra minha cara direito. Ela virou, entrou pro quarto dela e, ó. É porque tinha sido a primeira briga que ela teve. Aí ela ficou com medo, né? Tipo, e, ah, sei lá, né? Porque assim, ó, ela ficou meio com trauma dessa treta, pelo que eu vi, porque a menina arrancou o cabelo dela, né? Eu não lembro como é que foi, eu não lembro o que aconteceu direito. Eu só lembro que eu conheci a menina que ela saiu do palco. Só que ela não gostava de mim por essa questão. Só a Bibi que grudou em mim e ficou grudada em mim. Eu vi também, na época, ela fazia amizade. É. E foi por essa questão. Então, juntou, eu fiz tudo, né? As coisas, deu merda. a gente veio se falar depois de um bom ano. Foi. É. Como toda, também, tipo, familiar, alguém tem ciúmes quando você fica namorada. Eu mesmo, tipo, meus amigos da época, não todos. Porque, quando eu comecei a namorar com a Amanda, não tava mais colando com ninguém. A gente largou os amigos que a gente tinha, né? Aliás. É, a gente ficava tão junto também, assim, amigos, né? Ah, sei lá. Alguns amigos, né? Teve gente que ficou com ciúmes, assim. A gente começou a namorar, então a gente começou a atenção um mais pro outro e fomos meio que... Não porque a gente quis, mas que tudo tem relacionamento, assim, você se dedica à pessoa mesmo. Então você acaba se afastando de pessoas, né? Ah, o natural é isso. E teve gente que não gostou, né? E, infelizmente. Fazer o quê, né, mano? Mas, tipo assim, querendo ou não, a gente hoje, cresceu muito, muito, Amanda, principalmente, só o tamanho dela. E a gente foi aprendendo coisas, aprendendo a lidar com a relação, por isso que a gente tá todo esse tempo junto, né? Tá todo esse tempo junto que a gente mudou muito no caráter também, né? Porque eu era bem difícil. É, nossa. Eu era uma pessoa que recebia uma rosa e chegava, entendeu? Nesse primeiro dia que ela foi em casa, ela não falou com ninguém lá em casa. Não falou com ninguém. Você chegou lá e ficou quieta. Minha mãe falou, tava minha mãe, é até que eu tava lá, não é? Tava, tava, chegou a lingerie. Minha mãe e tava minha tia, que minha tia vendia lingerie, tava lá até que eu morava perto nessa época. Aí ela pegou e falou assim, pra mim, Amanda entrou, ficou parada na porta, falou, sua namorada não vai nem falar um oi pra gente? Ela quer visita, ela chega em casa. Olha, eu era muito, muito, muito embaçado, porque eu entrava na casa da pessoa, podia ser quem ela for. E eu não falava com ela. Eu entrava na casa dela, sentava no sofá dela, comia comida dela e muitas vezes eu não falava nem oi. Eu era muito bicho do mato, muito mesmo. Mas não era por maldade. É porque era a minha criação desse jeito. Pra você ter uma ideia, uma vez eu falei assim pra ela, foi, não lembro se foi aniversário ou dia dos namorados, eu peguei e comprei uma cesta de bombom e falei assim, coloquei uns bagulhos lá, cesta de café da manhã. Foi. Aí eu falei assim, ó Amanda, vai lá no carro, eu joguei uma jaqueta em cima da cesta e falei assim, Amanda, vai lá no carro pra mim e pega a minha blusa. Ela subiu pra pegar a minha blusa, eu falei assim, e voltou com a minha blusa. Aí eu falei, ué, mas você não pegou lá o bagulho que tava, mas você falou pra me pegar a sua blusa, não falou pra me pegar a cesta que tava lá. Meu, eu aprendi que é assim, não se mexe nas coisas que é dos outros. Ele mandou pegar só a blusa. Eu vi que tinha a cesta embaixo, mas o cara não mandou eu pegar. Às vezes a cesta é de alguém, sem querer, ele só jogou a blusa lá, aí eu vou vir com a cesta que tá não sendo feliz e nem é pra mim. Só peguei a blusa. Não, na moral, tava na cara, né, velho. Ah, não, só peguei a blusa, não. Não, sem dúvida, eu acho que tava escutando até seu nome lá, não tinha nem... Cala a boca. Eu falei, mano, tá de sacanagem, velho, é bicho do mato, mano. Na moral, velho, e na época, tipo, eu não tinha esse costume de ser assim. Carinhoso, né? A família é muito diferente, tá ligado? A minha família tem um jeito, a família da Amanda tem outro. Então, lógico, hoje tudo misturou e tal, hoje é um pouco diferente. Mas só que assim, a gente tem uma cultura, uma forma de expressar. A Amanda, né? Quando eu fui levar ela algumas vezes na avó dela, eu, tipo, tinha um amigo meu que tinha uma moto e tal, e eu tinha um carro, ele pedia um carro emprestado. O Dão tava no seu olho, já, já. Ele pedia um carro emprestado pra mim, emprestava a moto. Aí a avó dela achava que eu roubava por isso, que eu fazia algum crime. É que, gente, o Fê, ele era aquele cara que ele era roleiro, antigamente. Então, toda hora, ele trocava de carro. Ah, tá, tinha época, época também que eu comecei a trocar. É, você fazia rolo. E aí a gente tinha um amigo e tal, a gente deixou o nosso gol com ele, o gol preto, e a gente ficou com a moto dele. O que ele ia fazer é que precisava do carro. E aí a gente ficou. Aí minha avó pegou e me chamou de lado. Amanda, vou te falar uma coisa. Meu namorado rouba. Meu namorado lembra o quê? Tipo assim, não onde eles moram, tipo, é bem fechado, então não é um bagulho normal às vezes, sabe? É um bagulho que falou, mano, é outro mundo, tem alguma coisa errada. Toda hora aparece com alguma coisa? Confia mesmo. Por isso que ela fez essa pergunta. Até porque lá onde ela mora é perigoso, então tem muito disso. Então ela podia achar que simplesmente eu era mais um dali, né? Dali de outro lugar, né? Era tipo outra região, mano, era meio que na época não se misturava os dois lugares, né? Quem era de um lugar era naquele lugar e quem era do outro carro no outro. Não se cruzava não porque saia confusão. Era tipo isso, né? Fica de escola, né? E a gente... É, de escola, de rolê e a gente acabou... Não misturava as cambadas. Desse jeito, né? Querido, caramba. Bom. Acho bom encerrar, né? Que você tá com sono. Já passou também... Não, é porque já passou... Uma hora já quase. Tá com sono e tá quase dormindo? Não, não é. É, claro, né? Enfim. Em casa a gente tá reformando, né? Formando algumas coisas. Então tá difícil. O Enzo tá numa parada de não estar dormindo, né? O Enzo tá doente. Doente assim, né? É. Tá naquelas. Só por Deus. E o problema? De dia ele fica normal. De noite começa. No dorme, aí perturba nós e vai dormir já três, quatro, cinco da manhã. Pois é, eu tenho o costume de dormir tarde, às vezes eu sentindo algumas coisas. E aí quando eu começo a pegar no sono, o Enzo acorda reclamando. Quando eu vou ver, eu acordo, é. Aí ele fica. Quando eu vou ver, eu acordo já pra ele trabalhar de novo e acabou, acabou o meu dia. pra quem não tá entendendo, o Enzo, ele tá... A gente não sabe mais ou menos, né? Meio que com verme. Então o verme da coceira nas partezinhas de trás. Ele fica falando que o buraquinho tá coçando. E aí, quando começa a coceira, aí ele fica assim, sambando. Meu, isso é de madrugada. Eu fui no médico. Eu fui no médico e falei, mano, o médico falou, o que que tá acontecendo com ele? Eu falei, mas não sei se eu sei que ele tá dançando ali. Mas mó cota, era três horas da manhã. Ele tava dançando lá na sala. Mas tava no hospital às cinco horas da manhã, no caso. Mas acordamos com ele às três, sambando. Era às cinco, ele já tava sambando. Tipo, o médico examinar. Ele fala que tá doendo e não coçando. É. Em vez de falar que tá coçando, ele fala que tá doendo. Mano, ele só faz isso de madrugada, velho. Mas tá destruído. Teve a noite passada, a gente ficava duas noites acordado com ele. E o dia também, né? Então tá difícil. É. E aí, logo em seguida, eu tenho que trabalhar. Então, acabou. Acabou. Então, aí a gente pergunta, por que que eu tenho que estar... Eu não te pergunto isso, não. Não. Bom. Uma coisa que eu falo, não fazem filho. Ô, trabalho da desgrama! É, porque é complicado. Gente. Tem gente que ainda fala pra nós, por que não faz mais um pra fazer companhia pro outro? Pros dois brincar junto? Tô tranquila, amiga. Na moral. Eu trabalho demais. Tá, vamos lá. Aí vamos fugir do foco, não. Então, eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de algumas coisas que aconteceram como a gente se conheceu. É só o comecinho, meio embaralhado, mas... É, foi meio embaralhado. Mas a gente vai se adaptando. De repente, fazer o podcast, eu vou ver se eu faço alguma coisa depois melhor. Tem esquema da câmera, ainda tô aprendendo. Essa partezinha aqui, eu tô olhando bem pra baixo porque eu tenho que ficar mudando cena pra mim, pra ela e pra nós dois. Então, essa partezinha aqui também, tá vendo? Esses bagulhos aqui, eu ainda tô arrumando. Então, eu vou aprender a lidar. Beleza? Então, eu acho que é isso. Então, eu vou voltar. Então, é isso, mano. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Já sabe, deixa o like, tamo junto. Até o próximo podcast aí, manos. É nóis. Eu fui. Tchau. Tchau.